Fala galera, beleza? Vocês conhecem essa figura asquerosa que é o Danones. Um sujeito antipático, arrogante, pedante, um mentiroso quanto mais, que praticamente todos os dias inventa uma fake news ou uma narrativa no mínimo equivocada contra o presidente Bolsonaro. Só que agora o feitiço virou contra o feiticeiro. Agora, como a gente vai ver nesse vídeo aqui, o TSE exigiu que ele se retratasse perante as mentiras que o Danones conta contra o presidente Bolsonaro. Vamos dar uma olhadinha nisso, porque não é todo dia que isso acontece. Eu vou proibir de falar, de dar qualquer declaração ligando Bolsonaro a Roberto Jefferson. Vou ter que sair, o meu advogado está me pedindo para sair do ar aqui. O Twitter está removendo todas as suas publicações que ligam a Roberto Jefferson e impede que eu encerre a transmissão aqui. Desculpa. Então, fica aqui reestabelecida a verdade. Não há qualquer conhecimento, qualquer elo de ligação entre Bolsonaro e Roberto Jefferson. E, igualmente, não há qualquer atuação de Roberto Jefferson como coordenador da campanha de Bolsonaro. Eu sou proibido. Vocês viram aí. Ele foi obrigado pelo TSE a se retratar e, no vídeo, ele diz que não existe nenhuma ligação entre Roberto Jefferson e o presidente Bolsonaro, muito menos que Roberto Jefferson faz parte da campanha como um dos coordenadores da campanha do presidente Bolsonaro. E aí, o que você achou desse vídeo? Você gostou de, pelo menos, uma vez na vida o Danones pedir desculpas? Eu adorei. Deixa aí no comentário o que você achou.